Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você aquela análise de mercado insana. Tivemos bastante coisa em termos de conteúdo na data de hoje e isso mexeu bastante com o mercado que a gente vai analisar a partir de agora. Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal, agora aproveite para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do vídeo, deixe aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Pessoal, bora lá! Bom, não tivemos vídeo às 15 horas aqui no canal, geralmente a gente traz principalmente quando temos um novo evento, como foi na data de hoje. Porém, rapaziada, é sabido por vocês que eu estou enfrentando bastante problema com a minha conexão. Bom, principalmente nos últimos meses, tem se tornado quase que impossível de jogar FIFA aqui. Bom, nesse FIFA eu já cheguei a fazer ouro 1 e ficar com duas partidas. Então, tipo, dava para fazer 22 partidas. Já cheguei a fazer ouro 2, aí depois caiu para ouro 3 e agora ficou muito difícil de pegar ouro. E aí o que eu imagino? Pô, será que eu estou desaprendendo de jogar o FIFA? E aí isso já vem há algum tempo, há algumas semanas. E aí hoje, seguindo o exemplo do Cacace, inclusive a minha ideia partiu pelo fato de que ele foi jogar no Malan House e teve bons exemplos, teve bons resultados, digamos assim. Eu procurei, pessoal, de uma cidade, 15 quilômetros daqui, uma Lan House, fui jogar lá, né? Pô, já que lá em casa, já que aqui em casa está assim, eu vou testar, eu acho que não custa nada, é uma boa experiência. E talvez a gente até traga isso como conteúdo aqui para o canal para que possamos diversificar um pouco. E aí, rapaziada, na parte da manhã, eu joguei 7 jogos, joguei 7 jogos, eu fiz 2 vitórias e 5 derrotas. 2 vitórias extremamente difíceis. Cheguei na Lan House, primeiro jogo 5x0 para mim. Eu até tenho aqui... Estava trocando ideia com o Alan Castelo, acho que... Não foi esse, esse daqui foi o último jogo. Então, olha isso, rapaziada, primeiro jogo na Lan House. 30 segundos, 5x0 para o Lázaro. Ping na Lan House, 12ms. Pô, Lázaro, mas ping não quer dizer nada e não sei o quê, e não sei o quê, irmão. Eu te falo que aqui em casa eu estou jogando com ping de 19, está muito. Obviamente, pode ter outras coisas influenciando, mas eu acho que a gente não pode ser ignorante ao ponto de falar que o ping... Não, o ping ele não significa absolutamente nada. Cara, você tem que ouvir as informações e você tem que filtrar. Antes, antes, eu jogava com ping de 12, 8. Então, tipo assim, vamos pegar como exemplo o FIFA passado. Era assim, 16, 14, 12, 10, 8. Era essa faixa de ping que eu jogava. Nesse FIFA, aí já passou para 30. Eu não lembro no início do FIFA qual era o ping, tá? Talvez até possa procurar no canal aí. No início do FIFA eu não lembro, mas depois passou para 30, depois para 40, quando eu coloquei a internet da Live Team. Aí, porra, o 3 só está piorando. O ping aumentando e a minha gameplay acabando. Alguma coisa está de errado. Então, mostrei para vocês aí. Primeiro jogo na Lan House e aí o último jogo que eu fiz na Lan House lá, tá? Basicamente é isso daí. Beleza. Então, não tivemos o conteúdo por causa disso. Dando uma satisfação para vocês e já abrindo aí, né? Para a gente poder criar um novo conteúdo no canal. Vamos falar aqui agora do que nós tivemos hoje em termos de conteúdo dentro do Ultimate Team. Obviamente isso mexeu com o mercado, né? E aí a rapaziada já fica pedindo as dicas e tal. E aí, rapaziada, eu bolei uma outra forma, obviamente que é um teste, tá? E eu separei aqui 10 dicas para vocês. 10 dicas. E eu vou passar as instruções de como você pode ter acesso a essas dicas através do nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte, corre lá para você fazer parte. Lembrando que a sua participação é totalmente gratuita, tá? Pode ficar tranquilo que a gente não cobra nada para compartilhar o conteúdo de vocês aqui. A não ser o like, a não ser a inscrição no canal. Rapaziada, 68% das pessoas... Minto! 65% das pessoas que assistem os nossos vídeos, não. Não são inscritos no nosso canal. Então, fica aí essa informação para vocês. Conteúdo. O que nós tivemos hoje? Eu sei que tivemos novos objetivos. Eu sei que tivemos novos DMEs. E eu sei também que tivemos aí o elenco What If. É quase WTF, né? Mas é What If. Um novo elenco aí com um novo evento. Essas cartas, elas sofrem upgrade, né? Elas sofrem upgrade. A única coisa que me preocupa, eu confesso que não sei ainda. Mas se essas cartas, para que elas possam sofrer upgrade, o time precisa fazer alguma coisa em sequência, tipo os headliners, que são quatro vitórias consecutivas. Então, se o cara não tiver quatro vitórias consecutivas, zera tudo, começa tudo de novo. Isso me preocupa, tá? Tomara que não. Porque a maioria dos times que tem aqui, rapaziada, tipo, eu não vejo capacidade deles fazerem alguma coisa em sequência. Se você pegar o Arsenal, por exemplo, nossa, tadinho do Arsenal. Atlético de Bilbao, acho que não é tão bom assim. O time do Smalling, que eu nem sei o nome, tá? Então, sobra o que aqui? Sobra o Chelsea e sobra o Borussia, que eu nem sei se estão tão bem assim. Então, isso me preocupa. Sobre o elenco, é um elenco razoável, né? Tem um Gomes, Brabento aí, um Kanté, um Sancho, o Odegaard razoável, o Imbabu bugado pra caralho, um bom Smalling, né? Em inglês. O que tem de inglês? O FIFA passado foi o FIFA dos franceses. Mano, o que tinha de carta de franceses do FIFA passado, não tá escrito. E agora são os ingleses. Não tá escrito, tá? Então, isso daí é o novo elenco. Acho que poderia ser melhor. Acho que poderia ser melhor, tá? Tivemos hoje objetivos diários, como todos os dias. Tivemos aí o caputo, né? Você pode ter o caputo aí queimando algumas horas da sua vida. Então, tá aí o nosso querido caputo. Se você tiver tempo pra fazer o caputo, eu acho que vale a pena, assim, uma vez que é... Vai ser aí... Vai sair entre muitas aspas de graça pra você. Se ele não encaixar no seu time, bota um caçador que bota ele no DME também, tá? Muito bom aí. Com o caçador, ó... É uma delícia no DME, mano. Alguém inventou essa frase aí? Eu não sei quem foi. GG. Foi muito bom. É... Sobre os DMEs. É o Watch If Challenge. A gente já tá habituado ali fazendo os ouro não raro dar uma boa valorizada. E tivemos aí o DME do Rafinha, mano. DME que saiu bem caro. Pedindo aí 1,86, 1,80... Acho que 1,85 e 1,83. É isso mesmo. 1,85, 1,86 e 1,83. Muito caro. Muito caro mesmo. É... A rapaziada não gostou do preço, tá? A carta do Rafinha não se discute. A carta ouro já é muito bugada. Essa daqui deve ser ainda melhor. Então, Lázaro, vale a pena fazer? Talvez. Se você tiver bastante forragem no seu time. Se ele encaixar no seu time. Ah... Se... Dando um bom entrosamento. Se você não tiver um bom jogador na posição dele. Talvez. Vale a pena aí você estar fazendo o DME do Rafinha. Mas é um talvez. Mas bem talvez mesmo. Viu, rapaziada? Pelo amor de Deus. Muito cuidado com isso daí. Bom, fechando aqui. Bora falar sobre mercado, né? O que aconteceu com o mercado na data de hoje. Lembrando, rapaziada. Mais uma vez. Que as dicas de trade estarão aqui. Tá? Dentro desse arquivo. E eu vou compartilhar com você. Dentro do grupo do WhatsApp. Como ter acesso a essas 10 dicas de trade. Beleza? Os 83 caíram um pouquinho. Tá? Os 84 também caíram. Mas caíram um pouco menos. Os 85 também um pouquinho. Os 86 também. Mas eu acho que até menos, né? Do que os demais. Acho que caíram até um pouco menos. E aí a gente nunca pode tirar como base. Essas cartas aqui. Tá? Por isso que eu gosto de fazer um panorama pra saber como que tá e tal, tal, tal. Mas eu nunca tiro como base isso daqui. Porque, ah, eu posso comprar um... Eu não vou nem falar o nome desse cara aqui que eu não sei. Eu posso comprar um mandadá por 1.300 coins? Posso. Vou lucrar com ele? Não sei. Diferentemente, né? Que se eu comprar uma outra carta, eu já sei. Mano, isso aqui é batata. É só questão de tempo até o mercado valorizar. Então, acaba que quando você faz análise de mercado praticamente todo dia, você meio que fica calejado. Bora lá, então. Já estamos aqui naquele elenco nosso. Eu preciso dar uma reformulada nisso daqui. Inclusive, aceito sugestões por parte de vocês. De novas cartas pra gente colocar aqui para análise. E é isso. Bora fechar aqui. E aí a gente vem pra essa parte aqui. Eu vou começar do final dessa vez. Eu acho que acaba sendo mais interessante. Pessoal, eu já analisei todas essas cartas, tá? Então, tipo, eu vou fazer aqui somente um breve resumo. Os 85 estão aqui por um preço razoável. O grande X da questão aqui é o seguinte. Se não vier esse DME 85+, os 85 caem de preço. Se vier, explodem. O grande problema é o medo da rapaziada de vir esse DME e eles não... Lucrarem. Então, eu acho que por isso tem muita gente segurando. E por isso o mercado tende a não cair muito mais. Então, tem aqui Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. São boas cartas para investimento. A Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos chegaram a bater tipo 24 mil. Porém, temos uma ressalva, tá? A EA aumentou o price range de muitas cartas. Então, quando ela faz isso, significa que algo grande está por vir. E eu te adianto que esse algo grande que está por vir são os DMEs de Icon Prime. Provavelmente, lá em abril, né? Teremos os DMEs de Icon Prime. E essas cartas subirão bastante. A EA dá essa antecipada. Ela dá essa antecipada para não dar muito na cara naquele momento. Então, você sabe por que o price range aumentou. Porém, pode também sim ter correlação com o código que vazou hoje. Eu acho que eu não mostrei para vocês, né? Sobre o código aqui. Cadê, cadê, cadê? Estava trocando ideia com o JP. Cadê? Cadê? O código que ele mandou. Está aqui. Vazou lá no perfil do Footwatch, né? É uma garantia 5,85 mais. Então, você vai entregar aí. A gente não sabe se é um DME, se é um objetivo, se é um pack promocional. A gente não sabe ainda, tá, rapaziada? Mas tem essa parada aí e a gente vai ter que ficar atento para ver como que isso se comporta. Como que isso realmente vai ser efetivado dentro do game. Então, se vier esse DME, eu acho que, mano, vai subir para caralho isso daqui. Vai subir para caralho. Não acredito que vai ser somente um elenco. Se você levar em consideração, quando ela mandou, era assim, era um DME que ia te dar uma cartinha 86 mais. Ela pediu 11 jogadores 84. Agora, imagina ela entregando 5,85 mais. O que que você pode tirar? Você pode tirar muita coisa boa nesse DME. Obviamente, pode tirar muita porcaria? Pode. Mas aí, vamos lá. 5,85 porcaria. Quanto que dá? Quanto que custaria? 75 mil? É uma média, né? Vamos lá. Seria isso daqui. É... 5 vezes 14... 70 mil. Beleza. É... De elenco, né? De elenco, que seria 11 vezes 14... 150 mil. 150 mil por esse DME valeria a pena? Talvez. Talvez. Ou então, ela pode misturar. Coloca aí um DME 83, coloca outro DME 84. Então, tudo é possibilidade dentro desse aspecto aí. Obviamente que se ela manda 2 DMEs 183 e 84, os 85 também sobe. Se ela manda 1 DME 85, os 85 explode. Junto com os 84 e leva alguns 83 também, tá? Basicamente, é isso. Os 84, né? Dos 84 aqui, a gente teve uma subida, né? Assim que vazou aqueles códigos, eles subiram de preço. É... Eu comprei Fernandinho em torno de 13, 14, até 15 mil. Eu paguei no Fernandinho, tá? É... Como não veio o DME, ele caiu. Ficou ali na casa de 12 mil. Então, algumas pessoas que conseguiu naquele momento, comprou aí Fernandinho por 12 mil. Eu não consegui, tá? É... E aí também eu não vendi os meus. Porque no Hype, tipo, ele chegou a bater 16 mil. Então, eu poderia ter vendido aqueles que eu comprei por 13. Eu poderia ter vendido por 16. Optei por segurados, tá? Ah... Basicamente é isso, né? Aí os 84 acabaram que caíram um pouco. Se comparado aí com o próximo... Com a última análise que a gente fez. Mas nada tão grande assim, beleza? Vamos lá para os 83. Eu acho que existe uma boa janela de compra para 83, tá? Obviamente que se não vem DME, eles caem, continuam caindo gradativamente, tá? Mas eu acho que é uma boa janela. Então, para você comprar aí alguns 83. Lázaro, quais 83? Qual é o melhor preço? Relaxa. Vai estar lá nas nossas 10 dicas, beleza? É isso aí. Então, temos aí um Gomes, né? O Gomes tem caído bastante de preço. Aí, R$ 7,800. Cancelo, R$ 4,900. Tem medo aí, R$ 5,700. O Ambissaca, R$ 5,200. Qual foi o melhor preço do Ambissaca, hein, mano? O Ambissaca é uma cartinha boa pra caralho, velho. O Gomes, eu sei qual foi o menor preço dele. O menor preço dele foi R$ 5,300. R$ 5,100 foi o menor preço que eu consegui pagar nele lá nos TOTS. Naquela época, mano, eu dibuiei, comprei tudo e vendi por R$ 12,11k. Foi muito bom, tá? O Ambissaca, o menor preço aqui do nosso querido Ambissaca. Nossa, já teve muito barato, né, velho? Eita porra. Nos últimos tempos, R$ 4,300, o menor preço do Ambissaca. Vou bater R$ 10, R$ 9, R$ 8, R$ 10, bem interessante essa cartinha do Ambissaca. Com um price range de R$ 16, opa, então é um R$ 83, interessante, né? Uma vez que muitos R$ 83 têm o price range limitado por R$ 10 mil, o Ambissaca é interessante sim. Deixa eu ver aqui, Romagnoli, quanto que tá o price range dele. R$ 15, ah, tá. Aí aumentou também, tá, rapaziada? O Magnoli tinha o price range ali de R$ 10 mil. Aí aumentou também. Show de bola, o Joey Gomes tem um price range até maior, né? R$ 21,00. GG, é isso daí. Fechar aqui. Aí temos aí o Marcelão da Massa, R$ 3,600. A Serb, o Magnoli passando por essa precificação aí. E o Mendy, né? É um dos poucos que resistem aí ao tempo. Melhor lateral do game até hoje, né? Melhor lateral do game. Aí a gente chega naqueles carinhas ali de overar um pouquinho mais baixo, né? Então a gente tem aí um Raul Albiol por R$ 4,800. Stones por R$ 1.700. Hermoso por R$ 2,900. Baguai, R$ 2,200. Rudiger, R$ 2,900. Sumar, R$ 1.700. Conde, R$ 1.900. Boateng, R$ 1.600. Bartra, R$ 1.400. Gabriel Mito, Paulista, R$ 1.400. Inátio Fernandes, R$ 2,200. Então com base nisso a gente finaliza essa análise dessas cartinhas aqui. Algumas tipo caíram bem, tá? Caíram bastante de preço. Tomaram um bom tombo. Não sei se o suficiente para nos fazer investir nelas, tá? Vamos ficar atento a isso daí. Ouro raro. Ouro não raro. Aliás, como a gente sabe, né? Estamos sempre aí fazendo bons trades com eles. Uma cartinha que eu já venho falando pra vocês, né? E elas vêm caindo constantemente, né? Estava bem mais cara. Chegou, batei R$ 4.000. Essas aqui, zagueiro de overall 80, caiu bastante. Não acho que seja um momento tipo... Ai cara, é uma janela de compra imperdível. Não acho que seja imperdível. Porque geralmente cartas de overall 80, o preço dela ali é em torno de R$ 1.100, R$ 1.200. Claro que se tiver algum DME, elas disparam de novo. Mas se não tiver, elas tendem a continuar caindo. Basicamente é isso. Vamos falar aqui sobre o UEFA Champions League. UEFA Champions League... Eu ainda estou com bastante investimentos feitos aí da UEFA Champions League, rapaziada. E o UEFA Champions League só volta sem ser na semana que vem, na outra. É uma boa oportunidade pra você ficar atento em Borussia e Sevilha, PSG e Barcelona. Sabemos que os próximos grandes confrontos serão esses, tá? E tipo, é tão óbvio, rapaziada, que a EA pode inventar alguma coisa nesse meio tempo. Eu não acredito que o que a EA fizer vai atrapalhar o hype. Então tipo, se você comprar essas cartas aí, vou conseguir achar elas muito baratas. O que é muito barato? De repente, 1.500, 1.800, 1.500 coins, eu acho que é uma boa oportunidade pra você fazer investimentos nelas, tá? E aí, quem sabe vendendo hype por 3.000, pode ser uma boa possibilidade. Vamos acompanhando essa parte aí, beleza? Pra gente poder finalizar, né? Sobre tudo o que eu falei, né? Eu fiz a análise antes, gravei o vídeo, criei esse arquivo aqui com as dicas e agora vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp como que você faz pra ter acesso a essas dicas, beleza? Vou ficando por aqui, vejo vocês no nosso grupo do WhatsApp e até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau! Fui!